Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, vamos para mais uma receitinha. Gente, hoje eu vou estar fazendo um bolinho frito de batata, tá? Aqui eu estou utilizando, eu já ralei uma santa de batata, vou ralar outra para mostrar como, vocês colocam na água, tá? Deixam na água. Aqui eu vou utilizar oito salsiches bem picadinhas, bem picadinhas mesmo, viu? Meia cebola, duas colheres de farinha de trigo, uma pitada de pimenta do reino, uma pitada de orégano, uma pitada de cuminho, óleo para fritar e sal a gosto, tá bom? E aqui, uma xícara de cheiro verde. Olha, é desse lado aqui, ó. Se enrala, tá? Ó. Aí, aqui. Agora eu vou escorrer ela. Aí, ó, vocês escorrem ela, espreme bem, ó, no escorredor bem mesmo para tirar o excesso da água, tá? E agora vocês vão colocando os ingredientes. Se vocês for fazer para as crianças, gente, vocês não põem pimenta do reino não, tá, gente? Só põe o orégano, já tá de bom tamanho, viu? Cuidado com o sal, que a salsicha já tem sal, viu? Ó. Ó. Aproximadamente, gente, duas colheres, viu? Vocês dão uma mexida, vê se tá bom. Ó, vai precisar de mais farinha de trigo, gente, viu? Aí, já foi três colheres, tá vendo? Tá vendo? Acho que só mais uma tá bom. Vocês colocam bem cheia. Tá bom, gente. Três colheres, foi o suficiente, viu? Bem cheia mesmo. Ó. Vocês viram, gente, que não precisei colocar ovo. Ó como é que ficou a textura dela, viu? Não leva ovo, não leva leite, tá? E fica muito gostoso esse bolinho. Ó. Vocês abaixam o couro um pouquinho, tá? Voltamos, gente. Veja como ficou os nossos bolinhos fritos de batata. Batatinha, tá bom? Agora eu vou provar. Nossa, gente, tá uma crocância só a batatinha. Menina, mas tá uma delícia. Façam, viu, gente? Agora com as criançadas dentro de casa, tem que inventar na cozinha, viu? E desde já eu agradeço a todos. O meu muito obrigado. Fiquem todos com Deus. Não se esqueça de se inscrever no canal. Dê um joinha, ativa o sininho para receber as notificações. E deixe lá nos comentários o que vocês acharam dessa receita. E compartilhe. Um grande beijo pro canal Cleo Nunes. Gente, se cuide, viu?